Frases do Rico Snow Ser rico não significa que eu tenho bom gosto, mas eu posso pagar alguém pra ter bom gosto pra mim. O dinheiro não compra amigos verdadeiros, mas você pode alugar eles pro final de semana. Só pra vocês saberem, o meu personal trainer tem um personal trainer que eu pago, afinal eu quero ele em forma pra me treinar. Ser rico é fácil, difícil é escolher qual iate usar hoje, hã? A minha mansão é tão grande que até o Jarba se perde. Às vezes ele me traz um café da biblioteca enquanto eu estou na pista de boliche. Eu vou lançar uma nova linha de ar fresco engarrafado. Não posso respirar o ar que vocês respiram, apenas moléculas de elite. Bom dia pra quem é rico e pra quem não é.